Escrever e organizar um livro não é uma tarefa fácil, exige esforço e dedicação. Por isso, para o professor Elinaldo, autor e organizador do livro Teorias Administrativas Contemporâneas, Diálogos e Convivência, o prêmio Belmiro Siqueira do Conselho Federal de Administração é o reconhecimento pelo trabalho realizado. Na verdade, ele reconhece um trabalho que vem sendo desenvolvido pela rede de administração política, pela colaboração dos coautores que participaram do livro, que comungam dessa proposta de ampliar a discussão da formação do administrador e reconhece de forma específica a produção que vem sendo elaborada no grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na UESB. Segundo o autor, o livro surgiu da necessidade de repensar e aprofundar a formação do administrador. A coletânea Teorias Administrativas Contemporâneas, Diálogos e Convivência, ela surge de uma inquietação da rede de pesquisa de administração política, onde a gente compreende a necessidade de aprofundar a formação teórica do administrador. O livro é uma coletânea que apresenta o trabalho de pesquisadores brasileiros e portugueses e é dividido em três partes. A primeira parte do livro, a gente apresenta as teorias que tratam do pensamento ortodoxo da administração, mas que ainda não foram contempladas nos manuais. A segunda parte do livro trata dos estudos organizacionais, ou seja, como as pessoas se comportam e como as organizações também agem dentro da sociedade. E a terceira parte trata-se dos estudos críticos em administração, principalmente fazendo a crítica de como a administração, as práticas de gestão, controla as pessoas. Embora seja um livro sobre teorias administrativas, a leitura não é restrita apenas às pessoas que atuam nesse campo. E aí o livro dialoga com a economia, com a sociologia, com a psicologia, com a ciência política, que são campos das ciências sociais que discutem a atual sociedade. E a gestão como um fenômeno dessa sociedade compete a todos nós. Quem gosta de escrever não para nunca. E essa é a expectativa do professor, continuar com a escrita. Eu acho que o exercício da profissão, da docência de nível superior, do pesquisador, se dá em cima de desenvolver pensamentos. Então isso é uma tarefa cotidiana da nossa vida. Eu acho que o exercício da profissão é uma tarefa cotidiana da nossa vida.